Fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal rapaziada. E hoje galera, eu tô esperando o dia aí, chegou as rodinhas nossas aí tá, eu comprei, acabei comprando uma rodinha aí, eu vendi aquela bike que eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos aí, então eu peguei um dinheirinho bom nela, aí acabei comprando as rodinhas pra não colocar no trike rapaziada. O trike tá aqui ó, depenado o bicho, vocês sabem, quem acompanha o canal aí sabe que só falta as rodinhas pra não terminar e adaptar, fazer as adaptações que precisa aqui, pra não fazer os acabamentos e fazer a parte de pintura, ajeitar tudo certinho pra ficar bonito, pra ficar da hora rapaziada. No último vídeo aí ó, fizemos adaptaçãozinha aqui do freio a disco aqui ó, ficou filé rapaziada, só testar o bicho na pista, ó o motorzinho aqui tá na chuva rapaziada, não cabe aqui dentro da nossa oficina direito e não tá fechado ainda rapaziada, eu tenho que fazer essa parte da frente aqui logo, pra poder guardar as coisas, armazenar as coisas aqui dentro, sem ter perigo de tomar chuva. Aí você vê ó, fica encharcado coitadinha, não dá nada, não vai entrar água nem dele aqui que tá bem envedado, mas é, fiquem perrujando parafuso, coiseira aí rapaziada. Vou deixar aqui embaixo aqui o vídeo da adaptação do freio a disco pra quem quiser ver, tá? E a playlist também rapaziada. Vai tá tudo certinho a playlist aqui, de todos os procedimentos que a gente tá fazendo nesse track caseiro, fechou rapaziada? Tá ficando top de linha, aí vai ajeitar ele bem certinho, agora com as rodinhas aqui fi, agora vai ser o novo DK do Drift aí rapaziada, fique ligado em. Já se inscreve no canal se tiver chegando agora aí, deixa o like, compartilha aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, fechou? Tamo junto demais, é isso aí rapaziada. Já vou ajeitar aqui ó, o nosso cantinho do box aqui, deu uma limpadinha mais ou menos, vou trazer a caixa aqui pra ela começar a fazer a abertura, fechou? Na parte do box aqui não vai ter corte, ela vai abrir junto aqui pra ficar legal o vídeo, fechou rapaziada? Vocês acompanham com nós aí, vamos ver como é que é as rodinhas rapaziada, as qualidades dela, ver se vai gostar, se vai ficar legal ou não, fechou? Eu já vou posicionar a câmera ali aqui rapaziada, pra não é partir pro processo do box, fechou? Rapaziada. Já vou tirar essas papeladas aqui, que esses aqui é um bagunho confidencial, tá ligado? Aqui pode deixar, não dá nada não, já vou cortar aqui, não vai dar nada rapaziada. A caixa tá dizendo aqui que é frágil, que é pra cima, mas já vai tomar ela de lado aqui, pra ficar mais fácil, pra ficar a visualização de vocês aí, fechou? Vou pôr a câmera no peito aqui rapaziada, e vou começar a abrir já a caixa pra legal, o que que tem aí dentro rapaziada? Tomara que seja bonitinho, tomara que a realidade bata com a expectativa aí rapaziada, tamo junto? E já deixa nos comentários aqui embaixo rapaziada, vocês acham que nós vai dominar no drift agora? Nós vai começar a treinar bastante, fechou? Vamos fazer um bagulho louco aí rapaziada, vocês acham que nós vai ficar bom no drift? O rolezinho que nós tivemos no drive aquele dia, rapaziada, eu tentei gravar aqui ó, só que esse negócio aqui é uma bosta, esse pau de selfie aqui, era muita porcariazinha, muito frágil rapaziada, e o movimento ele acabou derrubando a câmera no chão, aí com o impacto não pegou o vídeo, não salvou o vídeo, deu erro no vídeo que a gente tem gravado aqui na parte de traseira assim ó, fechou? Mas aí a próxima adaptação que a gente fizer da rodinha aí, eu já tive no esquema né, foi rodar pra ele fazer os testes, aí eu já vou fazer direitinho aqui pra pegar a filmagem aqui de trás assim ó, pra ficar bem legal no vídeo aí, fechou rapaziada? Já deixa aí nos comentários também se vocês estão animados pra ver as rodinhas aí, o que que vocês acham? A expectativa de vocês, como é que tá? Tá alto ou tá baixo? Deixa nos comentários aí rapaziada, lembrando que esse vídeo aqui não tá sendo patrocinado, fechou? Comprei por conta mesmo, mas aí, se quiser patrocinar nós aí ó, tamo junto, chega junto que é sucesso, fechou? Ah, detalhe rapaziada, vocês viram? Camisetinha nova ó, a outra camiseta que eu mandei fazer já no primeiro dia de pintura aí, já sujei toda tá? Então eu mandei fazer outra aqui ó, tá filhazinha, desenharinha de tudo, vou tentar mostrar, vou tentar mostrar as costas aqui, tipo de bom, essa aqui é só pra nós fazer as apresentação mais chique, fechou? Quando a gente for fazer o serviço aí, uma mão de obra mais pesada aí, que vai sujar, né? Coloca outra já que já tá lascado, fechou? Mas aí, a camisetinha nova, tranquilo. Agora eu acho que vai rapaziada, a ferramentinha tá aqui ó, nossa facazinha, top de linha, mata porco, isso aqui é perigosa hein rapaziada, ó, põe tudo aqui só bexiga, nossa senhora, tem que tomar um cuidado, vamos lá, já vou rasgando aqui de boa, tranquilo, vou virar do outro lado aqui, ansioso demais rapaziada do céu, nossa senhora cara, vou cuidar com o dedo, vou dar um puto dedo aí, já fica bom, olha pra lá, olha pra lá vocês, olha pra lá vocês aí que eu vou dar uma olhadinha aqui, já vai ser o bagulho aqui, nossa mano, o bagulho é da hora mesmo rapaziada, vocês querem ver ou não? Vocês querem ver ou mostra? Nossa, vai ficar chique demais, filho de céu, vou mostrar pra vocês agora rapaziada, vou tirar o bagulho aqui, o bagulho aqui, porque nós não, a ansiedade nossa aqui, nossa senhora rapaziada, acaba com a gente ansiedade, ó, dá uma ligada no bagulho, o bagulho aqui, o bagulho aí ó, olha isso rapaziada, ó, isso aqui da hora velho, vou tirar o outro aqui, ai fica isso, não tem mais nada, nenhum brinde, nada, os caras são foda rapaziada, além de eu pagar, divulgar os caras aqui ó, não mandaram um agradozinho pra nós rapaziada, mas tá tranquilo, aí esse aqui rapaziada, que bagulho top mano, ó, esse bagulho ia ficar chique demais, ó, já vem completinho rapaziada, o próprio bagulho aqui pra fazer o drift muito louco, fechou? Olha aí, que acabamento da rodinha rapaziada, isso aqui é top demais, filho, ó, detalhe ó, se eu não ver resultado, ó, isso aqui vai sair, eu vou colocar um adesivinho do canal aqui, tranquilo? O que vocês acham? Deixo desde aqui mesmo ou coloco do canal aqui? Comenta aí embaixo aí rapaziada, mas é top demais rapaziada, ó, pneuzinho já vem cheinho, pronto, só colocar lá e drifitar a coisa rapaziada, ó, nossa, não é tudo demais, né? Aí a gente tá com um práticozinho de bolha pra depois eu posso te estressar, ó, isso aqui é o mesmo, aí que gostoso, mas vamos lá rapaziada, ó, top demais dos rodinhos com pedrinho, com bagulho, achei que ia ser pequeno, vou pegar outras rodinhas ali, peraí, E aí a antiga rodinha nossa, que nós estouremos na primeira rodada Tá tranquilo, tá só o louco do bagulho Olha o tamanho dela, é quase o mesmo tamanho Então as medidas que nós fizemos ali no quadro ali, rapaziada Vai dar certinho para o outro, não vai precisar mexer na altura, nada Fechou? Vai dar certinho para aquela ali Que já é a mesma medida, só muda a espessura aqui do próprio bagulho aqui do PVC Não sei o que é essa coisa aqui Não sei o que é feito, mas é isso aí Olha a diferença, rapaziada Grossura Quase uma coisa, também um pouco mais largo, é que está de feio, hein Mas top demais, rapaziada Saiu a gambiarra para entrar o bagulho top de linha, hein Vou colocar do lado aqui para ver o bagulho Olha o brilho, rapaziada, eu vou passar pretinho tudo dentro desse aqui, cara Vai brilhar no pretinho do pneu, hein Olha isso, vou tentar enroscar aqui, não vai cair daí, filho do céu, pelo amor de Deus Olha que legal, hein Nossa senhora, eu vou ficar andando olhando para as rodas Top demais, hein, rapaziada O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, rapaziada Deixa os comentários de vocês aí que eu respondo a todo mundo, vocês sabem isso, né Vai estar top demais, ó Maldesivinho eu vou arrancar mesmo, vou apanhar no canal aqui Não vou divulgar ninguém, não Top demais, rapaziada Olha o legal também, rapaziada Porque essas rodas aqui, ó Vou mostrar para vocês Essas rodas aqui, ó, ela estava encaixando aqui na frente Estava ficando aqui, ó, mais ou menos Estava ficando bem largando ela, entendeu? Agora essa daqui não, ó, essa daqui com suporte que a gente vai fazer, ó, ela vai encaixar E vai ficar um pouco para dentro ali, ó Vai ficar um pouquinho mais curta a traseira, vai ficar mais bonitinho, um pouquinho mais desenhada Vai ficar muito abertão as rodinhas, fica mais legalzinho O que vocês acham? Vai ficar coisinha mais linda, rapaziada do céu Agora eu já vou meter marcha aqui, rapaziada Fazer essa adaptação aqui Os cubinhos para a gente apanhar ali no trike ali E adaptar essas rodinhas aqui, fechou? Então no próximo vídeo já Já vou estar mostrando aí, fazendo essas adaptações tudo certinho E já colocando a rodinha e deixando em lugar Fechou, rapaziada? De utilizar isso aí o quanto antes Para a gente dar mais uns testes aí Fazer uns rolezinhos legais Que eu já estou na febre demais para andar nisso aqui, rapaziada Gostei muito, mano Quem não assistiu o vídeo do primeiro rolezinho dela Estravando aquelas rodinhas ali Eu vou deixar o link na descrição aqui também, fechou? Do primeiro role, da adaptação do ferro de disco E da playlist aí Para quem quiser ver todos os processinhos aí, tranquilo? Também se der tempo, já no próximo vídeo, rapaziada Eu vou estar ajeitando o tanque aqui Fazendo a solda que não é preciso Se eu conseguir a solda para fazer a torneirinha aqui, rapaziada Eu já vou ver se eu tampo aqui também E faço a boquinha para cima aqui também, fechou? Mas se der tempo no próximo vídeo, rapaziada Se não der, ainda faz essa das rodinhas agora as adaptações Aí no outro vídeo eu faço ajeitando o tanque aí Já colocando para rodar de novo o trago, fechou? Então esse foi o vídeo, rapaziada Foi mais para mostrar para vocês aí o unboxing das rodinhas, fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito E compartilha aí para ajudar o canal, rapaziada Tamo junto Comenta aí embaixo o que vocês acharam da rodinha, rapaziada Tá top ou não? Eu gostei demais, mano, fechou? Até o próximo vídeo aí Fique com Deus e fui!